Alô, grande Floripa! Eu sigo seus passos, aumento o compasso do meu coração No tique-taque da minha solidão Só vejo uma solução Então vou beber pra esquecer de me lembrar Seu jeito de amar, não encontrei quem faz Amor que a gente fez, amor gostoso assim, só com você É só ficar sozinho, que o barulho atormenta os meus ouvidos O vento sopra as janelas de vidro, tô com medo e sozinho Eu sigo seus passos, bem no compasso do meu coração No tique-taque da minha solidão Só vejo uma solução Então vou beber pra esquecer de me lembrar Seu jeito de amar, não encontrei quem faz Amor que a gente fez, amor gostoso assim, só com você Então vou beber pra esquecer de me lembrar Seu jeito de amar, não encontrei quem faz Amor que a gente fez, amor gostoso assim, só com você É só ficar sozinho Eita festa bonita Então vou beber pra esquecer de me lembrar Seu jeito de amar, não encontrei quem faz Amor que a gente fez, amor gostoso assim, só com você Cuidado de castellano, estou chegando Amor que a gente fez, amor gostoso assim, só com você Amor que a gente fez, amor gostoso assim, só com você Amor que a gente fez, amor gostoso assim, só com você Amor que a gente fez, amor gostoso assim, só com você Amor que a gente fez, amor gostoso assim, só com você Amor que a gente fez, amor gostoso assim, só com você Amor que a gente fez, amor gostoso assim, só com você Amor que a gente fez, amor gostoso assim, só com você Amor que a gente fez, amor gostoso assim, só com você Amor que a gente fez, amor gostoso assim, só com você Obrigado.